Olá, meus amorex, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no nosso canal. E, gente, já estou pronta porque eu estou indo lá recuperar minha dignidade das sobrancelhas e das unhas, vou mostrar um pouquinho pra vocês e gravar o nosso dia a dia. Espero que vocês gostem, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações de quando publicarmos muitos vídeos novos pra vocês e roda a nossa vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Olha isso, minha gente, hoje é o dia da beleza. Enquanto estou aqui fazendo a sobrancelha, ao mesmo tempo, estou aqui fazendo a unha e é sobre isso, né? Então, vamos lá! E aí, galera, já cheguei aqui em casa, tem aqui, ó, uma loucinha pra lavar, aqui o banho, então eu tomo café e tô morta de fome, gente. Só queria chegar em casa e comer uns pão, assim, sabe? Fazer um cachorrinho quente, que tem aqui um molho, que eu já deixei pronto no meio-dia. Vou comer um pãozinho, cachorro quente e era isso, gente. A dignidade da pessoa que me sentiu assim, ó, milionária. Tenho dinheiro, não tenho um real, tô negativada. Mas aqui, ó, maravilhosa. Adorei minhas unhas, olha só o que vocês acharam, gente. Fiz aqui o modelo amendoadas, bem basiquinha, linda. Minha sobrancelha também, que é a Thaís. Nossa, a Thaís é maravilhosa. Fiz o busto também e agora eu vou comer. Linda! Olha só, que maravilhoso. É isso, gente. Depois de comer, vou sentar ali no sofá, procurar alguma série pra olhar. Oi, migas! Já estamos na quarta-feira. E no fim, acabei não gravando nada pra vocês, porque hoje é feriado, então foi só dia de preguiça. Eu e o Bansão ficamos deitadinhos, sentindo o nosso joca mexer. E agora é sete, eu acho que já deve ser sete e vinte por aí. Tô me arrumando pra ir no culto que tem, hoje é quarta-feira. Então, assim, não perco por nada. A minha sobrancelha tá maravilhosamente pronta. Minha unha também. Então, isso facilita a vida, né? Não sei se eu olho pro espelho ou só olho pra vocês. Mas foi esse nosso feriado. É que, na verdade, é feriado, só que o Bansão não tá de feriado. Ele vai folgar só no domingo. Ele trabalha à noite, então... Foi tipo um dia comum, assim, pra nós, sabe? Nada de diferente. Eu gosto de usar essa base aqui, ó. Muito maravilhosa e muito baratinha. Quando eu comprei, tava 15 reais. Agora, não sei se tá isso. Aí, pra boca, ela não é tão rosinha, assim, com base aqui. Então, eu passo um lip tint. Só pra dar uma corzinha. E eu venho com um gloss pra dar uma hidratada, não ficar tão ressecado. Esse gloss aqui, ele é da marca Max Love. Tomei bem baratinho. E eu uso ele há um tempão já. Tá assim. E é isso. Agora, eu vou mostrar a roupa pra vocês. Vestidinho, né? Porque, gente, grávida. Não pode ver uma oportunidade que já tá com o vestido. Vamos lá. Ó, amigas, o lookinho do culto de hoje é esse. O tenizinho, porque a gente não aguenta mais de salto. Esse vestido aqui, ele é regatinho. Ele é muito lindo, sério. Eu tenho um preto, um roxo. E eu quero comprar de mais cores. Ele foi 16 reais, gente. Vocês acreditam? Uma lojinha aqui perto de casa. Eles não enviam pra outras partes do Brasil, outros estados, infelizmente. Mas, é isso, gente. O que vocês acharam, viu? A minha barriga. Olha isso. Meu Deus. Agora, domingo, fazemos 25 semanas. E, bora, né? E, bora, né? E, bora, né? A minha mãe. A gente veio almoçar aqui hoje. Eu e o VT Polentinha com queijo guisado. E depois a gente vai dar uma volta ali na sorveteria, minha gente. A gente vai dar uma volta ali na sorveteria. E, bora, né? A gente vai dar uma volta ali na sorveteria. E, bora, né? A gente vai dar uma volta ali na sorveteria. E, bora, né? A gente vai dar uma volta ali na sorveteria. E você vai dar uma volta ali na sorveteria. E, bora, né? passar o meu óleo hidratante, escovar os dentes, enfim, essas coisas, né? Tô usando esse óleo aqui da Boticário, olha, gente, muito maravilhoso. Ele é bem bom. E, olha só, eu tô... Agora, domingo, eu entro nas 25 semanas. E a minha barriga tá muito, muito, muito grande. Vou mostrar pra vocês, olha isso, gente. Onde que tá essa barriga? Gente, tá muito grande. E assim, tá toda durinha. Pele hidratada, check. Agora eu vou tirar a maquiagem. Tô sem meu demaquilante, então tô tirando apenas com esse umedecido. É errado, sim, é errado, mas... Na realidade, eu não passei maquiagem hoje. Eu só coloquei um pouquinho aqui e aqui. Então eu passei só pra... Ó, lembra que maquiagem? Só pra dar uma disfarçada. É isso, gente. Essa é a minha rotina da noite. Agora, eu vou deitar na cama, ficar mexendo um pouquinho no celular, fazer uma oração. E depois eu volto aqui pra ter mais gravado logo pra vocês mesmo. Amigas, olha só, agora é uma da madrugada. O senhor Joaquim tá fazendo malabarismo na barriga da mamãe. Meu Deus. Filho! Gente do céu! Sem coisas desse garoto. Meus amores, no fim do amanhecer eu esqueci de gravar pra vocês. Mas já estamos no... Acho que é uma da tarde, duas horas, se não me engano. Enfim, o banho-são tá ali tocando. E hoje a gente pediu uma marmitinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. 10 reais só essa marmita. Muito barata. E não fiz almoço. Mas é sobre, né, gente? E isso, gente. Queria finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, né, do meu dia a dia. Que foi me cuidar, porque eu tava necessitada. Tomei um banho, tô aqui esperando meu cabelo secar. Ele fica todo errado. Mas é isso. Um mega beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o teu like, teu comentário. Que ajuda muito na divulgação do canal, gente. Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.